Olá, este é o canal Panteão da Resistência. Manifestações nesta manhã do dia 30 de junho em prol do governo Bolsa mostra mais uma vez um grande fracasso. Bem menos manifestantes do que o dia 26 de maio, cada vez menos brasileiros não estão apoiando o governo fascista e autoritário. O número de cidades que fizeram manifestações caíram em relação se forem comparadas ao dia 26. A nosso Criador, Jesus Cristo, Deus, também a Nossa Senhora, agradecer a todos. Vamos lá então, vamos conversar com o Pai Nosso. Vergonha, vergonha, vergonha. Meu irmão, não tem ninguém. Não tem ninguém. Que loucura é essa? Cadê a galera? Verde e amarelo? Percebeu o truque? Na hora que passa aqui, que a bandeira passa, olha só, não tem ninguém. Tá vazio. Eles estão usando bandeiras gigantescas para enganar os helicópteros da Rede Globo. Para aqui de cima, filme, parece que tenha muita gente, mas não tem. A bandeira está vazia, acaba de sair debaixo da bandeira. Eles receberam um toque, a bandeira estava parada, alguém deu um toque para eles e a bandeira começou a andar, entendeu? Eu ia até brincar, falar a bandeira não deu gente, nenhuma bandeira está indo embora sozinha. Mas eu percebi que foi um movimento orquestrado. Duas bandeiras ou três, eu não consegui ver, mas de uns 200 metros, essas bandeiras, eles estavam parados. Quando o helicóptero da Globo começou a passar, alguém deu um comando, é como se fosse um comando, que o pessoal ficou tipo falando, é agora, é agora, é agora, e começaram a ir. Como a bateria do meu celular havia acabado, e eu teria que trocar, não deu tempo de eu pegar essa parte deles orquestrando, passar uma bandeira gigantesca, para poder esconder, maquiar. Não tem, olha só, eu estou aqui no carro principal, que é o carro do juiz Sérgio Moro, e não tem ninguém, está vazio. Está vergonhoso, pessoas. O que eu vi aqui hoje na Avenida Paulista, foi uma lavagem cerebral de medidas, de mentiras. Pessoas vindo falar de dados, que são dados mentirosos. E as mentiras que eles estão contando para o povo aqui, não existe, não existe. Eles estão fazendo lavagem cerebral, mais ou menos umas 3 mil pessoas, que deram aqui na manifestação na Paulista. Está tudo vazio, pessoal, está vazio. Está vazio, está vazio. A manifestação faliu, falhou, não vieram, não deu certo. É o fim do MBL, é o fim do Vem Pra Rua, é o fim da CNI, é o fim da Fiesp, e é a derrota, mais uma vez, esse mês. A Paulista está completamente vazia de manifestantes da direita. A gente tem aqui alguns carros, trios elétricos, e em torno deles, cerca de 10, 20 pessoas. A gente está chegando aqui perto de um carro de som, que fala de uma das pautas de tema dessa manifestação, que é em apoio ao Lava Jato. Vocês podem ver aqui a quantidade de manifestantes que tem aqui, apoiando essa manifestação. É dia de domingo, a praia vazia. O Brasil está mudando, né, pessoal? Isso aí é democracia, isso que é bom, o importante é isso. Um abraço para todo mundo aí. O Brasil, o Brasil brasileiro, hoje eu venho cantar o mar, os verdadeiros idiotas úteis, Um gado que botou o moço lá, Brasil meu, Brasil brasileiro, hoje eu venho cantar o mar, os verdadeiros idiotas úteis, Um gado que botou o moço lá, vergonha acima de tudo, acho o que achar. O Brasil, o Brasil, o Brasil brasileiro, hoje eu venho cantar o mar, os verdadeiros idiotas úteis, O gado que botou o moço lá, o gado que botou o moço lá, Brasil meu, Brasil brasileiro, hoje eu venho cantar o mar, os verdadeiros idiotas úteis, O gado que botou o moço lá, Brasil meu, Brasil brasileiro, hoje eu venho cantar o mar, os verdadeiros idiotas úteis, Essa questão ele entende muito bem, o cavalo vestido é mais sensato, pois o cavalo não ofende ninguém. O nosso dinheiro não pode ser dado em Cuba, dado em Moçambique, dado no Panamá, O nosso dinheiro tem que ser aplicado aqui no Brasil, no nosso povo. O nosso dinheiro não consegue ser o meu. Obrigado.